Está começando Plenitude, um podcast do Gresg, apresentado por Aline Queiroz, Marco Aurélio Carvalho e Mariane Martins, baseado no livro Plenitude, de Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Bons estudos! Olá pessoal, bom dia, boa tarde a todos. Hoje a gente vai estar dando início ao nosso nono estudo do livro Plenitude, abordando o capítulo Caminhos para a Saúde. Nesse capítulo do livro, a gente começa tendo um pouco da reflexão, da importância sobre os tratamentos que hoje a ciência, que a medicina já trazem para combater as enfermidades do nosso organismo físico. E do quanto isso é essencial, é ferramenta sim para a saúde. Mas o capítulo aprofunda um pouquinho essa ideia da saúde, dos caminhos para buscá-la, através de uma visão mais global, de que na verdade, apesar dos tratamentos que hoje existem, serem ferramentas de extrema importância, uma saúde enquanto bem-estar cada vez mais contínuo, passa por um equilíbrio, um equilíbrio da nossa mente, das nossas emoções, para que esse bem-estar seja cada vez mais presente na nossa vida. Indo nessa linha, o livro, o capítulo traz um pouco da filosofia de Buda, que fala em oito passos para a salvação, para esse percurso de encontrar a saúde enquanto bem-estar contínuo na nossa vida. E o primeiro passo desse caminho, pessoal, fala sobre a crença. O que seria essa crença? A crença, nesse caso, seria um pouco de você acreditar, fielmente acreditar com todo o seu ser, na cura daquela enfermidade, daquela adversidade, daquele problema que você está enfrentando. E isso a gente remonta lá aos tempos que Jesus estava aqui fisicamente, o quanto no próprio lidar dele com as pessoas, ele falava um pouco dessa importância do acreditar. Por que isso é tão importante, pessoal? Porque quando a gente acredita com todo o nosso ser, essa é a mensagem que a gente está passando para o nosso próprio corpo. A gente acaba sendo um veículo, uma ferramenta de luta para aquelas células, para conseguir enfrentar aquela enfermidade, conseguir enfrentar aquele momento, aquela doença, aquela dor que está sendo passada. Então, a crença correta seria o primeiro grande passo para essa busca pela saúde enquanto meio contínuo, enquanto caminho contínuo. O segundo grande passo que é falado é que, a partir dessa crença, a gente chega a um querer correto. E quando a gente fala em querer correto, pessoal, a gente está falando de uma vontade, de uma atitude, por assim dizer, que leva a um caminho saudável. Porque você passa a desejar do fundo do seu coração a sua intenção voltada para um fim. Um fim no qual os meios não são qualquer ferramenta. Você não pode fazer qualquer coisa para atingir esse seu objetivo. Então, esse querer correto sai daquela frase clichê que a gente às vezes escuta, né? De que os fins justificam os meios. Não, o querer correto leva a gente a entender que, mesmo para alcançar um fim desejado, o caminho é muito importante. Os meios precisam ser retos, precisam ser corretos. Leva um querer com a intenção muito nobre de todo o percurso a gente seguir com esforço, com persistência e não indo pela porta mais larga, sabe? Muitas vezes é a porta mais estreita que leva ao aprendizado, que leva à conduta correta. Então, quando a gente fala num querer correto, a gente fala de fazer essas boas escolhas durante todo o trajeto, durante toda a jornada, com esforço, com persistência e com o tal do sacrifício, que nada mais é do que o sagrado ofício de servir, de servir ao próximo, de servir a si mesmo em objetivos nobres, em meios nobres, para atingir um estado de paz que é necessário para esse estado de saúde. E quando a gente crê e a gente quer de forma reta, a gente chega ao terceiro passo, que é citado num livro, que é o falar corretamente, falar com a qualidade da intenção, falar do que está cheio o coração. E o poder da palavra, gente, é muito grande. A palavra tem o poder de libertar, de ser ferramenta de apoio ou de tacar a gente mesmo ou o nosso próximo num abismo de dor, de sofrimento, de autocomiseração, de pena, de culpa, de dor, de remorso. A palavra tem muito poder. Então, quando a gente chega nesse estágio do falar correto, é o que a gente diz para a gente mesmo e é o que a gente diz para o nosso próximo. É como a gente fala com o outro, sem expor, sem humilhar, sem julgar, mas querendo o bem, tentando falar com todo o cuidado que a gente teria, que a gente gostaria que tivessem conosco. É falar com a gente mesmo, identificando os pontos que precisam ser melhorados, reconhecendo as falhas, mas não se paralisando em culpas, em ressentimentos, em dores, que não adiantam, que têm que ser percebidos, têm que ser identificados, têm que ser melhorados, mas não podem ser fontes de paralisia. Então, o falar correto, junto com o crer e com o querer correto, levam a um estágio de vibração, de paz, que propiciam, que fomentam essa saúde de forma mais global. E essas três ferramentas juntas vão ao nosso quarto grande passo, que é o agir corretamente. E é muito legal, porque a ação correta, vamos pensar num percursozinho, tá, gente? Se você acredita, se você quer, se você fala de forma reta, Quando falam de reta, é que é de retidão, tá, gente? É de ser honesto, de ser coerente com os princípios que Jesus nos ensinou, tá? A sua propensão a agir dessa forma correta também é muito maior. E essa ação correta, ela é mitiva tanto de prevenção, quanto de cura para o sofrimento, porque você age com o outro como você gostaria que agissem com você. Você age com o outro, age com todo o amor ao próximo que Jesus tanto defendeu. E esse quarto passo da ação correta, quando visto de forma contínua, é o que a gente chama de viver dessa forma. É como se fosse um conjuntinho de ações corretas, faz com que essa vivência, essa experimentação da ação correta, vire contínua, nas pequenas, nas grandes coisas. E aí eu vou exemplificar para vocês. Vamos pensar no seguinte, a gente acha muito errado corrupção, roubar, desviar dinheiro. E aí quando eu estou falando de político, tá, gente? Não estou falando de A, B ou C, não é a proposta desse podcast, eu estou exemplificando. A gente acha corrupção, roubar, de forma geral, coisas erradas. Mas isso a gente está falando de uma grande coisa. Como é que é a nossa vivência correta no nosso dia a dia? Será que você aí que está me ouvindo, eu, qualquer outra pessoa que venha ter contato com esse podcast ou com esse nível, como é que é numa pequena coisa do dia a dia? Ah, tem que passar por uma vistoria do carro. Será que a gente pagaria para não ser pego em alguma faga? Ou se a gente, poxa, reconheceria que aquela vistoria, ela tem uma razão maior. É para garantir a nossa segurança e a segurança do nosso próximo. Então, será que essa ação correta não vai desde as pequenas coisas? Da gente não tentar burlar uma regra que parece pequena, que parece boba, que parece sem consequências, mas que a gente não sabe, que a gente sabe que tem uma regra, tem uma lei, tem uma razão de ser de algo. Então, quando eu estou falando isso, tá, gente? É literalmente um exemplo. Mas é para exemplificar, de fato, que a vivência correta passa pelas grandes coisas da humanidade e passa pelas pequenas tentações e desafios diários. O viver corretamente aborda tudo, até o que a gente faz quando ninguém está vendo a gente fazer. Porque, na verdade, a gente está sendo observado o tempo inteiro e, principalmente, a gente está com a nossa consciência o tempo inteiro. Então, a gente sabe quando está errando, sabe? E aí a gente vai aqui, tá, gente, para o sexto passo. O sexto passo que fala do esforço. E quando a gente fala em esforço, é uma coisa que a gente escuta muito, né, na doutrina espírita, quando fala de reforma íntima, por exemplo, que é o esforço contínuo para domar nossas más tendências. Não é um esforço para ser melhor do que o outro. Não é um esforço de disputar com o nosso próximo. É um esforço para a gente ser a nossa melhor versão. É para a gente não cair nas tentações diárias do caminho mais fácil, do caminho que parece demandar menos esforço. É para a gente se esforçar para ser a nossa melhor versão a cada dia. Para ser 0,1% melhor a cada novo amanhecer. Mas que isso seja um passo de formiguinha. Mas que seja um passo que a gente dê diariamente na nossa vida. E agora a gente chega no sétimo e no oitavo passo, né, desse caminho que Buda nos trouxe. Que eu particularmente acho que são alguns dos mais desafiadores, mas dos mais importantes também. Que é o sétimo passo do pensar corretamente. E às vezes a gente não percebe. Às vezes a gente inconscientemente subestima a importância desse pensamento. Pessoal, a gente está 100% do tempo com os nossos pensamentos. Aonde quer que a gente vá. Se a gente está na nossa rotina normal. Se está viajando. Se está de férias. Se está trabalhando. Se está doente. Se está saudável. Se está feliz. Se está triste. Sabe qual é a coisa em comum? A gente está sempre com os nossos pensamentos. Então esses pensamentos, eles são fonte de cura. Ou são fonte de adoecimento. O que você escolhe, mesmo que inconscientemente alimentar dentro da sua mente, traz muita força. Força que pode ser muito benéfica ou muito maléfica. Muito prejudicial ao seu organismo. Porque sempre é a mensagem que você sempre está passando para você mesmo. Enquanto a gente fala de pensamento, a gente não pode deixar de falar sobre as conexões que a gente forma a partir desse pensamento. Porque muitas vezes a gente fala dos processos obsessivos e a gente não para para pensar, né? A gente não para para perceber que a gente abre brecha o tempo inteiro para influências de irmãozinhos que estão também em sofrimento, que são irmãozinhos sofredores e que se conectam com a gente pelas brechas que a gente abre. E o pensamento negativo é uma dessas grandes brechas. Assim como o pensamento elevado, o esforço para melhorar esse padrão mental, para direcionar esse pensamento a coisas positivas, também facilitam e muito a conexão com a espiritualidade de luz, com o nosso mentor e com essas influências positivas que também existem ao nosso redor. E aí a gente chega ao oitavo passo, que é o meditar, o meditar de forma correta. E quando a gente fala de meditação, tá? A gente fala literalmente do que a gente traz, do que a gente foca a nossa atenção, do que a gente concentra. E se a gente for parar para pensar, pessoal, enquanto seres humanos aqui, a nossa grande tendência é focar no que é ruim. Então, quando alguma coisa marca a gente negativamente, é que não vem a memória muito fácil. A gente tende a dar muito mais ênfase ao que nos afetou negativamente do que positivamente. Então, meditar retamente, meditar de forma correta, passa por um esforço de focar a sua atenção no que é bom, de trazer à sua memória as coisas que fazem bem, as coisas que são boas, as bênçãos que existem no caminho. Então, quando a gente fala nessa meditação, a gente está falando de um esforço da nossa atenção de nos conectar ao que há de bom nas nossas vidas. Então, gente, para fechar esse capítulo, a gente falou um pouquinho sobre as ferramentas trazidas pela filosofia budista, com passos para a gente trazer a saúde, trazer o bem-estar de modo mais contínuo. Então, só para a gente lembrar, envolve a crença correta, envolve o querer correto, envolve a fala, o falar de modo correto, envolve o agir, e uma série de ações corretas levam uma vivência mais equilibrada, mais serena, em que a gente se esforça pela nossa melhor versão, em que a gente se esforça para ter pensamentos de vibração mais elevada, em que a gente medita para trazer ao nosso campo mental memórias boas, as bênçãos que há no caminho. E com tudo isso, a gente traz ao nosso organismo mais equilíbrio, mais paz, e naturalmente mais saúde. Esse é o nosso estudo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, e estejam com a gente também na próxima semana, em mais um capítulo, em mais um estudo do livro Plenitude. Muito obrigada a todos vocês, um grande beijo.